A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, eu quero saber o seguinte, Nego Rodi A sua emoção de fazer o primeiro desfile como mestre de bateria da Imperatriz É, a emoção é muito grande Agora vamos ver o que vai dar aí na verida aí Controlar a ansiedade pra dar tudo certo? Vai dar tudo certo É isso aí, Nego Rodi Parabéns, bom desfile, Nego Rodi Pô, tá fantasiado de quê, pô? Tá fantasiado de escravo Eu e a bateria toda, a Imperatriz Show de bola, pô Qual é o instrumento aí? Isso aqui é o tarol, a famosa caixa Show de bola, toca aí pra nós ver, toca aí pra nós ver, pô Show de bola agora, pô Pra gente finalizar, a chuva atrapalha ou ajuda na avenida? Atrapalha, mas a emoção que a gente tem A vontade que a gente tem de fazer isso dá certo A gente vai que vai, com chuva ou sem chuva A gente vai fazer isso ficar bonito hoje aí É isso aí, pô Um abraço Rafaelzinho, eu quero saber se a gente tá fantasiado de quê? Rapaz, eu vim aqui de... Cajuzinho Eu vim de Cajuzinho hoje, se não for pra causar eu não venho, né? Agora, a família de vocês tá toda reunida aqui Valentim, Simone, todo mundo festivo Pra fantasiar, pra sair com a Imperatriz É a primeira vez que vocês saem na Imperatriz, Valentim? É a primeira vez e espero gostar bastante, né? Show de bola A chuva não atrapalha não, né? Nunca que atrapalha, pô Na avenida a gente manda É, dá uma show Simone, vem cá, vem cá, Simone, vem cá Pra gente finalizar Manda um recadinho pras pessoas que ficarem em casa desanimadas por causa da chuva Vocês só tão perdendo a oportunidade, rapaz A vida passa, nós estamos aqui, ó Tô curtindo Estamos agora com os destaques na parte de baixo aqui Vamos passar na avenida Fernanda, você tem samba no pé, a gente já sabe Agora, eu quero saber a sua emoção de desfilar pela Imperatriz Nesse resgate do Carnaval Cordeirense A Imperatriz, pra mim, sempre foi uma grande... Sempre foi parte de mim Então, tá desfilando pra ela mais um ano É total felicidade, fico sem palavras Agora, tá com samba no pé, tá ensaiado? Direitinho Mostra pra gente aí, então, o samba da Imperatriz Da Cidade de Cordeiro Isso aí, Imperatriz São Manuel voltou na avenida Tá imponente, hein? Seu nome? Maria Eduarda Você é da onde, Maria Eduarda? Taperuna Taperuna, você tá fantasiada de quê? De Dandara dos Palmares É empoderada, esse é o desfile da Imperatriz Tá com samba no pé? Com certeza Tem como mostrar pra gente? Um pouquinho Só um pouquinho A chuva não vai atrapalhar nada, né? Nunca, nunca atrapalhou Lays, eu quero saber o seguinte Cês tão na comissão de frente Cês tão preparando de novo, tá legal? Tá muito legal, gente A gente saiu bastante E é isso, vai ficar muito bom Vai representar a mulher empoderada Que é o enredo da Imperatriz Sim, sim Vai, Dudu, quero saber o seguinte A emoção desse desfile da Imperatriz Cordeiro voltando até esse carnaval Depois de tanto tempo É como se fosse o primeiro da minha vida Esse longo tempo sem participar de nada aqui em Cordeiro Mas só de ver que as cinzas estão se ressuscitando de novo Fica animado Aquele frio é igual que vai cobrar um pênalti Mas daqui a pouco é gol É gol fazer gol, Dudu? É gol Esse carnaval vai ser de novo mais um gol Mesmo que a gente ganhe de 1 a 0 Mas só esse público que tá presente E é papai do céu abençoando Essa chuva vai ser bênção pra nós Amém, amém, Dudu Bom desfile pra vocês Fabinho, cê falou que ia tá aqui mesmo com chuva E tá aqui realmente pra puxar esse samba aqui Na cidade de Cordeiro, na Imperatriz Fenebulização, já tá meio gripada A voz tá boa Cara, a voz tá boa, a voz tá legal Eu tô há quatro dias com febre, passando mal Mas tô aqui, vou cumprir meu compromisso Então vai cumprir, porque já anunciaram a Imperatriz A gente tem que deixar ele Agora, Fabinho, é com você Julenrique, a Comissão de Frente da Imperatriz Vem só com mulheres negras Reforçando o empoderamento da mulher Realmente, um tema proposto pela Comissão de Frente Por toda a escola Que resolveu falar sobre a mulher Essa figura tão importante E que durante muito tempo foi subjugada Para a Imperatriz Mostrando toda a beleza da mulher Todo o poder da mulher Não só a africana, a europeia Mas a mulher cordeirense Aqui na Avenida Robeiga Com certeza, os carnavalescos Coisa linda, coisa linda Esse enredo da Imperatriz Que tem a Clara como Rainha da Bateria Nego Roge, primeiro ano dele Está prometendo paradinho Realmente, achei muito legal A escolha da Clara como Rainha da Bateria Até porque ela é lá na comunidade Ela mora lá no São Manuel Então, nada mais justo do que ela ser a Rainha da Bateria Ela que já é a garota cordeiro E esse ano representando o título maior para ela Que é ser a Rainha de Bateria da Imperatriz Um detalhe importante também da comissão de frente É a escolha do Anderson como coreógrafo O Anderson que tem esse passado, esse know-how Com a dança e coreografando também E a gente vê que é bem bonita a coreografia Olha, realmente o Anderson é um cara super talentoso Foi muito bem assessorado pela Cecília Dinh E deu a oportunidade para ele poder mostrar o trabalho dele E a partir disso ele só voou E hoje está tendo a oportunidade de fazer a coreografia da comissão de frente Que é algo muito importante para a carreira dele O primeiro carro é o carro força Olha, realmente eu acho que não poderia vir com uma pessoa tão bacana Que é o Tecão que está na parte de cima do carro Ou ele que tem muita força realmente E está podendo apresentar ainda mais O desfile da Imperatriz de São Manuel Julio Henrique, a gente vê agora o trabalho de alas também da Imperatriz Mostrando muito empoderamento E principalmente essa Essa ala maravilhosa quebra de correntes É, quebra de correntes A gente pode ver a libertação ali Da mulher Principalmente do povo negro É, realmente Acho que essa ala fala muito Do que a mulher representa hoje em dia Essa coisa da quebra das correntes Saber que a mulher Que há pouco tempo atrás Não tinha nem direito ao voto Hoje quebrou essas correntes E está presente em tudo E principalmente faz uma alusão no samba Do faz olé Que realmente o futebol feminino hoje em dia é uma coisa muito forte A mulher que nunca sonhou em participar do futebol Hoje em dia está participando do futebol Então é uma mulher, principalmente no século XXI Ainda com muitas barreiras Mas ainda já começa a quebrar diversas correntes E a sala representa isso muito bem Olha, realmente é uma parada muito legal Que aconteceu esse ano Foi a parceria da escola Nelly Renan de Maranhão Que a gente está vendo a diretora Sarita aqui agora Que fez uma parceria com a escola Guardando as suas peças Guardando as suas fantasias Em troca a Imperatriz São Manuel Fazendo os trabalhos de manutenção da escola Então realmente a Imperatriz fazendo o trabalho Juntamente com a sua comunidade Realmente desenvolve a comunidade Desenvolve São Manuel E engrandece e inobrece Além de exemplificar, né Julio Henrique Para as outras escolas Para os outros bairros Para os outros municípios também Porque a gente sabe que a Imperatriz hoje é uma referência regional É, realmente E a gente esteve com o Maranhão em algum dos ensaios E ele comentou com a gente Que eles querem fazer no ano que vem Uma escolinha mirim de samba Então a gente pode ver que o trabalho com a comunidade E se tratando de samba Estará sempre se renovando Vocês conseguem ver o carro resistência Que tem um dos integrantes do tio Zica, né Julio Henrique? Ela é realmente um carro muito bonito Antes de começar o desfile Estava todo mundo se perguntando Em qual dos carros Onde viria a coroa da Imperatriz E eu acho que nada mais justo que vir Num carro que se chama Que faz alusão à resistência Principalmente se tratando do enredo que fala da mulher Contando também com o artifício mecânico A coroa gira Ela consegue transparecer Realmente a grandeza da Imperatriz Esse império que a Imperatriz Quis demonstrar E também com diversos destaques Tem Alessandro Consenso em cima do carro Tem o Zica Figuras populares da cidade de Cordeiro E ó, vou te falar uma coisa Esse carro tá belíssimo Olha, realmente é muito bacana Que a Imperatriz tem E vem trazendo também Essas pessoas que foram tão importantes Pro samba cordeirense O Alessandro Consenso Que eu falo sim pra todos Que é um gênio do samba É um gênio das artes Foi um grande secretário de cultura No município de Cordeiro Foi um grande carnavalesco da Gresu Fez belíssimos sambas E vem sendo homenageado nesse carro aqui Juntamente com o tio Zica Que é o atual secretário de cultura E que também foi carnavalesco da Gresu Então a Imperatriz fazendo Toda essa alusão A história do samba cordeirense Nesse carro resistente Mais uma ala, Julio Henrique Mais duas alas aqui Próximas Já no encerramento Praticamente do desfile Na Imperatriz São Manuel Olha, e nessa ala É uma ala muito legal E tá homenageando A galera do Jovem Junta Que sempre faz esse trabalho De abrir o carnaval cordeirense E a Imperatriz mostrando Mais uma vez Como sua escola Está inserida Na sociedade cordeirense Olha, é muito legal Essa ala aqui Que refaz referência direta A mulher negra Principalmente a mulher negra Na nordestina Que por muitos anos Teve no seu sustento A colheita de caju E de frutas Pra sustentar Eu acho que é muito legal A Imperatriz São Manuel Tá fazendo esse resgate Aqui também A gente tá vendo A Regiane Nunes Que também tá fazendo Um belíssimo trabalho À frente A ala das baianas Na Imperatriz São Manuel E essa ala das baianas Que tem como símbolo O amarelo A flor O brilhantismo Da mulher Que foi muito subjugada No passado E ganha Esse tom de liberdade Em contraponto Com o mundo Que a gente vive hoje Olha, realmente É muito legal Como os carnavaleiros Souberam trabalhar as cores Mostrando através das cores O sentimento das alas Realmente Você falou Você foi muito bem Mostrando que o amarelo Tem toda essa força E realmente demonstra A beleza Dessa ala das baianas Da Imperatriz São Manuel E agora o último carro O terceiro carro O carro destino Que vem mostrando Todo o brilhantismo do povo Os detalhes mais em marfim Uma cor mais de branco De dourado Mostrando o brilhantismo E realmente O resplandecer, Julio Henrique Olha, realmente Esse carro Coberto de pessoas Ilustres da cidade de Cordeiro Eu consegui ver aqui O Darnel Vildura Miranda Que trabalha com a gente Na TV Serra Norte A vereadora Fabíola Que é um exemplo De mulher poderosa Aqui na cidade de Cordeiro Antigamente A mulher não podia nem votar E a gente está vendo Mulheres em cargos eletivos Representando muito bem E fazendo muito bem Seu papel Aqui na cidade de Cordeiro O carro está lindíssimo Olha o Duda Duda sambando A gente mostra na TV Serra Norte O Punho Cerrado também Um outro marco Da cultura negra Popular Olha, muito legal Esse trabalho A gente só tem A parabenizar Todo o trabalho Da Imperatriz São Manuel Desde o Manel Que é o presidente Aquela pessoa Que pregou um botão Na roupa A gente sabe que Para se fazer A escola de samba É um trabalho Muito difícil Mas com a comunidade unida Realmente Faz um trabalho Ficar ainda mais fácil É liberdade A alegria da cidade Continuando de Cordeiro É liberdade 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 E ainda mais É liberdade Para poder fazer Para poder fazer Dessa escola Que é tão querida E realmente Já são parte Da comunidade Segunda-feira É da Vermelha e Branco Em Cordeiro Que show da Imperatriz Show os assos da Imperatriz Parabéns a todo mundo E agora Depois de tanto trabalho De tanto ensaio A escola Imperatriz São Manuel Principalmente a sua bateria Regida Brilhantemente Pelo Nego Roger Está sendo aplaudido Pela Ponteiro Poderente Dali Nego Roger Em Cordeiro Desde que tornou Adem Aicha Dela Marcos Liga Pela Arca Dela Jan Adem Dela Adem 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 Marelo, sensação é de dever cumprido. Com certeza, com certeza, o trabalho é muito difícil você recomeçar, reconstruir e com todo o sacrifício, com toda a colaboração do pessoal aí, nós conseguimos reerguer o Carnaval de Cordeiro. Carnaval belíssimo, agora já começa o trabalho para o ano que vem? Aí é difícil, né? Aí você me complica, eu estou todo enrolado esse ano, como é que eu vou pensar no ano que vem? Rapaz, a Imperatriz é diferente, porque já acontece isso, está tudo na cabeça dele já. Manoel, para a gente finalizar, parabéns pela TV Serra Norte, a TV Serra Norte agradece demais a Imperatriz, porque o movimento da cidade é bonito, e principalmente vocês deram um show na Avenida. Eu espero que a gente tenha correspondido à expectativa do povo, que espera a Imperatriz de São Manuel, e a gente vem mais uma vez para corresponder à expectativa do povo. Manoel, parabéns mais uma vez, quem aqui eu me despeço, Léo Omelie para a TV Serra Norte.